Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Camila Ábido do Direto aos Fatos e do Vista Pátria e hoje eu estou com o Blanche Van Gogh. Embora o sobrenome dele não se pronuncie como Van Gogh, é assim que eu vou pronunciar e depois que ele vai me corrigir. O Blanche, ele é líder do grupo Cogumelo Plutão, foi uma banda que teve uma enorme atuação dos anos 1990 até 2000, sendo o maior recordista de venda da indústria fonográfica, com mais de 2 milhões de discos vendidos. Até hoje ninguém bateu esse recorde, ele também é poliglota, domina 14 instrumentos, está na área dos 14 anos de idade e ele é o dono do hit Esperando na Janela, que embalou muito isso aí nos anos 90. Blanche, muito obrigada por aceitar falar conosco. Ok, grande prazer estar aqui entre vocês. Blanche, eu já vou começar aqui com a primeira pergunta, que é sobre a Funarte, porque eu acho que é uma secretaria que está aí impulsionando, trazendo boas, umas boas expectativas para os artistas de direito. A Funarte agora nós temos a gestão do maestro Dante Matovani na presidência e do Alvim. Você espera ou acredita que agora os artistas de direita serão mais respeitados no meio? Com certeza. O Dante Matovani é um erudito, que muito contribuiu não só para a causa monárquica, ele é uma pessoa muito ligada, mas todo o trabalho que ele vem fazendo ao longo dos anos, na área até inclusive educacional, poucas pessoas comentam, mas o Dante é um craque. Não poderia ter alguém melhor do que ele. Uma excelente escolha do Roberto Alvim, que faz um trabalho magistral agora. Vai ter grandes novidades para agora, para 2020. Estou acompanhando tudo com eles, inclusive já estamos em conversas para outros projetos que estou fazendo. e não haveria nome melhor. O Dante é um cracaço para a Funarte e o que ele precisar de mim como artista, ofereço aqui todo o meu, não só a minha amizade, mas também o meu conhecimento, o meu background que eu tenho no meio artístico, tanto de direção como shows, tudo. Eu já fiz isso tudo, organizar turnês, espetáculos grandiosos. Mas eu boto tudo aqui para ele, o que ele precisar de mim sabe que pode contar comigo. E Roberto Alvim é um baluarte do contra-golpe cultural. Eu não vejo ninguém melhor preparado. Acho que o Roberto Alvim era a pessoa que vai liderar esse grande contra-golpe cultural. E 2020 promete, viu? Blanche, o atual cenário musical, ele privilegia partes do corpo e algumas reações fisiológicas. Digamos que é uma aula de anatomia com sessão privê. Antigamente, o amor, a alma, que eram privilegiados, que eram enaltecidas durante a música, e nós tivemos essa queda cultural no meio da música. Há alguma probabilidade de haver o resgate da essência humana na música? Com certeza. Eu sou um artista que defendo o rigor estético acima de qualquer coisa. Eu acho que o Roberto Alvim está falando muito sobre isso nas entrevistas dele. Você pega, por exemplo, hoje, por exemplo, esses espetáculos deprimentes, como o macaquinho que teve, essa arte teatral, digamos assim, uma arte teatral e o homem reduzido a órgãos genitais e escritores. No começo da apresentação, a certeza de que tudo é horrível. Imagina, você está lá dentro, tendo certeza que você vai testemunhar uma porcaria. Uma coisa tão ruim que do meio para o final parece o começo. Desprovido de domínio técnico, amor à sabedoria, composição estética, primor e precisão. É isso que está faltando. O domínio técnico é uma coisa fundamental para quem é artista. E essa arte marxista, ela destruiu, relegou tudo à destruição. Isso faz, para mim, isso é uma coisa planejada. Isso não é só no teatro, isso não é só no cinema, isso é também na música. Para fazer uma percepção geral para que as pessoas não... Veja só, a própria arte está inventando que, digamos, você está falando gíria. Hoje é uma gíria, a cada mês inventa-se uma nova gíria. No sul do Brasil, você fala de um jeito uma gíria. No norte do Brasil, você fala de um outro tipo de gíria. Isso está se desconstruindo a nossa linguagem a ponto que, em uma hecatombe que vem a acontecer, política, uma guerra, uma revolução, um não consiga se comunicar com o outro. As pessoas estão se comunicando. Música está sendo quase a base de grunhidos, gemidos, vícios. É só isso que está propagando. Eu sou um grande defensor da alta cultura. A alta cultura é, muitas vezes, compreendida de forma errada, porque as pessoas pensam que a alta cultura é voltar, é só ter músicas clássicas. As pessoas só vendo música clássica. Não, querido, não é só música clássica, não. A música nordestina também é boa. Quer dizer, você tem uma música de qualidade regida por orquestra, com rítmicas nordestinas, com a própria viola caipira. Isso é um estudo cultural de um país, é uma identidade cultural rítmica que está sendo colocada em detrimento de nádegas, de ideologia de gênero. Hoje você não se impõe mais pela música, e sim pelo escândalo do momento semanal. A artista, se ela não faz uma foto ficando com as nádegas de fora, ela não tem sucesso. Isso era até agora, porque agora mudou a configuração. Nós viemos, nós conservadores, nós viemos para limpar a porcaria que a esquerda fez. Nós estamos varrendo com pessoas como Dante Matovani, como eu, outros que existem por aí, Roberto Alvim, né? Nós viemos para limpar, para oferecer uma alternativa. Aí eu faço a pergunta para dentro da música. Foi por isso que Antônio Carlos Jobim, Vinícius Moraes morreu? Deram sangue? Sabe? É por isso que Renato Russo morreu? Sabe? Cadê a poesia? Cadê a beleza? A tecnicidade? Tudo jogado a escombros? Hoje qualquer pessoa não faz nenhuma faculdade no estúdio da música, aperta o botão e acha que isso é ser artista? O cara bota um pendrive ali e acha que isso é artista? Tirando emprego de pessoas que estudaram por anos a fio, com os melhores professores que existiam, com a puro técnica e tudo sendo deixada para trás por conta de um sindicato inoperante dentro da própria ordem dos músicos, que não consegue ser operante porque está sendo voz igual aos outros? Faço uma crítica assim à ordem dos músicos, às vezes. Sabe? Um sistema completamente tolhido para que as pessoas sejam reduzidas a uma ideologia, tudo sobre escombros, fazendo parte de uma engenharia, uma engenharia literalmente cultural a serviço de destruir tudo a escombros. Nós viemos para mudar isso. Deixe-se bem claro. Vão ter que nos engolir. Gente, nós sabemos que a música é responsável também pela formação do coeficiente de inteligência de uma pessoa. Quanto mais música clássica ela ouve, maior é o seu coeficiente de inteligência, principalmente nos seus primeiros anos de vida, desde a gestação. Um povo que pensa que é inteligente não é interessante para o governo. Podemos caracterizar que o empobrecimento da música e a precarização se dá pelo fato de manter o povo na ignorância e até sexualmente ativo para não prestar atenção em outras coisas do governo? Sim, com certeza. Perde-se todos os valores morais, o povo está entretido como um circo e não percebendo o que estão fazendo por trás dos panos. É uma grande engenharia de acobertação, acobertamento. E eu sei, por A mais B, que eu estou dentro do sistema, da música, da rádio, da televisão, o quanto eles operam e fazem isso. E o povo realmente está sendo sacrificado, porque está sendo oferecido para esse povo uma cultura inoperante. Eu fico espantado, como artista plástico, por exemplo, você vai ao museu, você vê cada porcaria, pega uma calcinha menstruada, prega na parede com o modse no quadro, e isso vira um quadro caro, digamos assim, porque as pessoas que elegeram aquilo, que são críticos de artes, que ganham dinheiro com a Bolsa das Artes, e aí tem uma turma também nas Secretarias de Cultura e Artes, ganhando dinheiro para incessar. Esse ou aquele cara daquele partido ao qual participam, é um grande esquema de lavagem de dinheiro, me desculpe, mas eu não faço parte desse tipo de coisa, oferecendo porcaria. Aí vem aquelas pessoas, aquele bando de desbundados dentro do museu, olhando, bando de coçadores e cavanhaque, parece que estão procurando piolho, olhando e não sabe dizer, não sabe interpretar, não existe um diálogo da arte para com ele, sabe? É um caminhar sem saber para onde ir. A arte não dialoga e fica aquele bando de inteligentinho, coçando cavanhaque, indo de um lado para o outro, dizendo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é superlativo, isso aqui é vibrante, é impactante. Dá vontade de rir. Eu só posso dizer para você que, como conservador, a única coisa que eu poderia deixar ali era o poder da flatulência para essa raça horrorosa, porque eu não consigo estar ali no meio daquilo, eu sou da tecnicidade, eu busco apuro técnico, eu não consigo bater palma para essa arte socialista que aí está. Blanche, você não esconde que é conservador, você fala abertamente até em entrevistas que você é conservador. Você sente uma censura ao seu trabalho artístico por conta da sua ideologia política? Não, não é ideologia, na verdade nem digo que eu sou da ideologia, eu sou simplesmente a favor, a favor da bela arte, a favor que as pessoas tenham condição de estudo. Como é que essa pessoa, como é que a gente vai poder mudar a condição daquela pessoa que é pobre? Por exemplo, eu vim da pobreza, Natal do Rio Grande do Norte, nasci bom pastor. Como é que você vai mudar a vida de uma pessoa que mora num lugar desse, que fica refém somente do Estado, o cara botar ali um posto de luz ou um poço de água ali para a pessoa que está com sede, o cara já dá o voto. Como é que você vai fazer isso, mudar essa dependência? Fazendo para com o pobre um fator geracional de oportunidade. É isso que eu defendo, o capitalismo de benevolência. Não podemos defender o capitalismo, eu defendo o capitalismo por uma questão simples, é um princípio bíblico que eu defendo o capitalismo, que é com o sol do seu rosto que você ganha o seu pão. Então, com base nesse princípio, nós, conservadores, que defendemos o capitalismo, e somos cristãos, temos que desenvolver um capitalismo de benevolência, fazendo para com o pobre um fator geracional de oportunidade, para que ele tenha condição, através do seu esforço, empreendimento e estudo, afinco, que ele saia daquilo que ele está, o futuro dele está colocado para que ele seja destruído e vai entrar dentro de um sistema horroroso. Então, o estudo vai mudar isso. Temos que fazer empreendimento para forçar essa menor intervenção do Estado. Então, eu acredito que nós tenhamos que fazer uma retomada desse princípio, um capitalismo de benevolência. Esse capitalismo tem que ser feito, e só pode o capitalismo ser capitalismo quando ele é compreendido como capitalismo de benevolência, onde aqueles que têm condição vão fazer um fator geracional de oportunidade para com o pobre, para que o pobre possa sair daquilo. Obviamente, existe uma série de estudos sobre isso. Eu citaria alguns do Luiz Felipe Olianzo Bragança, meu amigo pessoal, que escreveu um belíssimo livro, já citando o que pode ser feito nesse campo. Então, eu acredito que nós devamos estar próximo desse pensamento. Eu defendo isso. Isso é uma posição conservadora, minha. mas não é assim ideologia. Eu sou uma pessoa que estudou. Estudei tanto o marxismo como o capitalismo. Estudei Rousseau, aquelas coisas todas, contrato social, enfim. Tudo aquilo ali eu estudei para poder dizer que o nosso país atravessou um dos piores momentos, são 30 anos de socialismo destruindo o Brasil e fazendo o país sofra essa intervenção do Estado. Eu defendo o Estado mínimo e acredito que nós devamos fazer... O governo tem que gerar novas empresas, gerando emprego, fazer como os Estados Unidos. Eu morei dois anos nos Estados Unidos, fiquei impressionado com os Estados Unidos. Lá tudo é pequena empresa, gerando emprego para 20, para 30. Qualquer pessoa que chega lá como... De repente, o cara chega entregador de pizza, junta o dinheiro dele, daqui a pouco ele faz uma empresa, ele consegue ter um financiamento que vai gerar emprego também para outras pessoas. Então, é a lei de oferta e mercado. Então, eu defendo a escola de Chicago de economia, nesse ponto. Blanche, você falou sobre os museus. Que você chega lá e tem artes que até o meu filho de quatro anos faz uma coisa mais bonitinha, mais artística. E isso a gente deve ao politicamente correto, que você não pode criticar nada, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, eles mataram a essência do belo. Filosoficamente falando, o que é belo? Eles destruíram isso. Há como a gente combater isso, combater o politicamente correto na arte e resgatar o sentido de belo? Sim, em primeiro lugar, as pessoas têm que entender um pouco do pensamento de Roger Scruton para poder entender o que é isso. Essa busca pelo belo também não é somente nas artes da pintura, na escultura, é também na própria queixar arquitetônica, de como você visualizar a sua própria cidade onde você mora. Então, todo o aspecto da beleza que te cerca leva à sua condição de ser um pouco deprimido ou não. Há uma diferença entre você andar em São Paulo, na Avenida Paulista, cheia de poluição, e você entrar, por exemplo, numa cidade como, eu citaria, Gramado, por exemplo, Rio Grande do Sul, uma cidade sensacional feita para o turismo, ao qual as pessoas respiram um ar puro, tem a beleza, o belo das árvores, toda construída para o turismo, para a beleza. E, ao mesmo tempo, o que isso faz? Um povo deprimido é um povo que se mata, se suicida, porque ele já é fadado, desde culturalmente, desde o colégio, você está numa escola pública, há um pensamento coletivo. E aí chega uma cultura que está lhe oferecendo depressão, daqui a pouco, ah, não, vamos curtir aquela banda de rock, aquela música pop, que o cara se matou, poxa, o cara na terceira música foi lá, se matou no quarto de hotel. Aí fica todo mundo lá na MTV cultuando o Kurt Cobain, cultuando o grunge. Aí, um por um, vai morrendo de overdose, suicida. Isso é o que a geração tem a oferecer? As pessoas estão sendo assassinadas por forma de cultura? A cultura está matando os jovens? Os jovens estão ficando sem esperança, sem poder construir um futuro? As pessoas estão chegando a 17, 18 anos, não sabem mais o que vai fazer. E eu estou ouvindo, quando eu venho com o Cogumelo Plutão, eu tive essa preocupação nas minhas músicas, no último álbum que a gente lançou, justamente o que vai servir a minha música? O que eu vou deixar para essas pessoas? Qual vai ser o legado disso aqui? Ficar fabricando, ganhando dinheiro com depressão fabricada, como vejo muitos por aí fazendo? E o último movimento disso foi o Emo, um movimento vergonhoso, que não conta a verdadeira história do jovem brasileiro, como se todos fossem riquinhos, que o papai desse a mesada, todos têm o seu carma, vão ser felizes para sempre, todos os domingos após o cinema e comer o McDonald's preferido. Não é assim, não, gente. A verdade é que o povo está passando fome, que o jovem não está tendo oportunidades, que as pessoas estão sendo assassinadas pelo simples fato de andar uma hora errada dentro de uma favela. Então, o que você vai dar de expectativa para essa pessoa que está ali na favela? Estudo, boas palavras, dizendo para esse jovem que está aí, olha, está difícil, mas sabe, você veio a esse mundo para operar no modo hard. E agora você tem que buscar, cavar as suas oportunidades. Como que vai cavar as oportunidades? Busque, reflita, saia dessa condição depressiva que lhe cerca, lamentando, seus pais estão brigando com você, então não olhe para trás, não olhe para o seu pai, vá para frente, busque um curso, busque estudar, fortaleça na crença, sabe, busque, sempre vai ter alguma forma que você vai se levantar, vai sair disso. A primeira coisa, estude, porque o estudo, a vida é uma guerra e o estudo é a sua maior arma que você tem. Então, agarre as oportunidades. Blanche, falar em oportunidade, você sofreu muita retaliação no meio, por não usar a cartilha da esquerda. Você pode falar um pouquinho sobre essas retaliações e tudo que você perdeu, porque eu sei que você não veio de uma família milionária, toda top, comendo do bom e do melhor. Eu sei disso, você suou muito na sua vida e batalhou demais para chegar onde você chegou. Você pode contar um pouquinho do que a indústria fez com você por você não rezar a cartilha da esquerda? Bom, para começar a história, eu vou contar assim, a minha música, Esperando a Janela, que é uma das músicas mais famosas que eu tenho, foi o primeiro sucesso, era uma música gospel que cantava Jesus é a escada na minha subida, Jesus é o amor da minha vida. E aí, quando eu chego da gravadora, a gravadora, não, esse negócio de Jesus aí, cara, a gente está fazendo carreira para meio secular, esse negócio de Jesus vai ficar, vai ficar uma coisa muito para a igreja evangélica, entendeu? Na época, eu estava passando fome, problemas financeiros sérios, problemas de ordem de despejo na minha família, era uma situação bem complicada. Aí, o diretor da gravadora ofereceu, cara, substitui Jesus por você e aí, nós vamos estourar isso aqui no Brasil inteiro. Aí, eu substituí por você, a música vendeu horrores, foi a música do ano, vendeu absurdamente, o disco mais vendido e tudo, e eu fiquei com essa coisa, puxa, parece que eu tirei Jesus por você, sabe? Depois eu tive a neurismo, passei todo tipo de problemas de saúde depois, na hora que você sobe, três anos de sucesso, ganha todo o dinheiro do mundo e tem um aneurismo que te tira daquele mercado todo e você se encontra num hospital entre a vida e morte e aí que você descobre nos Estados Unidos que tudo aquilo era falso. Aqueles fãs todos, cadê eles? Sumiram. Os tapinhas nas costas, né? As pessoas que te idolatravam, cadê? Todos sumiram, ficam somente aqueles que realmente estavam contigo desde o começo, sabe? Que te amavam de verdade. Então isso foi uma coisa que eu carreguei, só que eu não usei isso como algo ruim. a questão da esquerda que você está me perguntando foi simples. Logo quando eu entro com o Espera na Janela, que lá dentro da MTV, todas as rádios, todas as entrevistas que eu dava, eu sentava a porrada do pensamento coletivo. Porque era uma história assim, você ia para a MTV, aí tinha um debate lá e o pessoal ficava falando, hoje vamos conversar com o fulano que representa o coletivo de negros, coletivo, de sediquê, papapá. Aí eu já começava, entrava nos debates, sentando a pancada no pensamento coletivo. Por que não individual? Por que temos que todos estar com esse pensamento coletivo? E quando chega o Lula na jogada, cara, eu desci a marreta da época. Por quê? Porque eu conhecia muito bem a história do movimento trabalhista na Europa, eu conhecia muito sobre o comunismo, muito, mas muito a fundo. Por que eu conhecia? Porque eu sou um primo distante de Plínio Corrêa de Oliveira, o homem que fez a TFP, tradição, família e propriedade. Ele era um parente antigo meu, tive pouco contato com ele em vida, mas o pouco contato me fez fabricar um conservador dentro de mim. E ele me ensinou muito sobre as operações do comunismo, tudo, e socialismo, do linguajar a operação de entrada nos meios de comunicação. Então, quando eu adentro o terreno, eu adentrei, eu sendo um estranho no ninho, a banda toda era nada, entendeu? Ninguém, não tinha essa esquerda e direita dentro da banda, nem nada, bando de deslumbrados pelo sucesso, com muito dinheiro no bolso, e eu sempre aquele cara mais crítico, aquele cara que estava atento à jogada que estava vindo pela frente. Quando falavam de música, eu falava de música, mas quando me perguntavam e davam a entender em uma entrevista algum assunto que fosse politizado, ou tentando falar aquelas frases que tinham que ser faladas, diretrizes, eles falavam muito nisso, diretrizes, temos que seguir as novas diretrizes. Quando eu vi essas coisas à minha frente, eu destruí o cara, eu destruí o debatedor. Eu sempre fui uma espécie de Enéas, assim, do rock, assim, sabe? Eu destruía, só que eu era um Enéas, digamos assim, do rock, com intelectualidade, já buscando Olavo de Carvalho, então eu era um cara muito ligado à monarquia, Dom Bertrand me resgatou praticamente com as palestras dele, eu devo muito a Dom Bertrand, sabe? E eu fui aprendendo e fui refinando a minha conversa e comecei a levar pancada da gravadora, da Universal Music, assim, da diretoria da Universal Music, não da Matrix Music, que era o selo que estava por trás de mim. Por quê? Porque ali só tinha judeu e o pessoal da companhia inteira operava contra esses caras, sabe? contra a Matrix Music, porque sabia que se Miguel explodisse com o cogumelo, ia tomar o emprego de todo mundo ali, então vamos fritar o Miguel, vamos fritar todo mundo, vamos fritar o cogumelo para o tal. Então, assim, eu era um cara que eu nunca, se eu entrava num debate, eu saía de lá, só saía depois de arregaçar meia dúzia de pessoas, do radialista ao apresentador de programa. Eu fui um cara que eu nunca busquei muito ser um rostinho bonitinho e politicamente correto ou não, sabe? Blanche, na sua entrevista com o Ricardo Roveran... Antes de mais nada, só completando aqui, disseram que eu era gay, que eu era namorado de Renato Russo, inventaram um monte de coisa, eu andava com o Renato Russo, era amigo do Renato Russo, de fato, chegamos até a fazer algumas coisas juntos, porém, cara, eles me tinham pau em tudo, você não tem noção, eu falava de uma coisa, se eu atacasse alguém, se eu atacasse o pensamento progressista, pronto, eu levava porrada, era boicotado, da televisão, o rádio nem tanto, porque quando eu explodo com o Espera na Janela, eu explodi no Brasil inteiro e todas as rádios, e eu descobri uma coisa muito interessante, o rádio é o melhor amigo dos conservadores, sabia? Sempre foi, não é à toa que esses caras salvam lá os Estados Unidos, os rádios ali, os donos de rádio são todos conservadores, porque eles estão ali lidos com o campo, com o trabalhador do campo, o trabalhador do campo não tem essa mentalidade de cidade grande, carioca, paulistano, não, os caras pegam na enxada, é sol, é suor o dia inteiro, então ele sabe que se ele tentar manipular o cara ele vai perder o hipótese, todos eles pensam igual, eu dou o maior ponto para os sertanejos, os meus melhores amigos incluídos foram os sertanejos, sabia? Não é a galera do rock. Eu amo os sertanejos, principalmente o sertanejo universitário, então falar disso comigo. É, eu gosto deles, tenho muitos fãs, eu tenho muito, muito desses sertanejos universitários, eles são meus fãs, alguns deles quando começou, quando me viu no corredor da televisão, eu ficava chorando, me abraçando, pô cara, eu via você no começo da minha carreira, eu tentando ali no barzinho, você foi a minha influência, então eu fiz grandes amigos, né, nesse meio, eu sou uma pessoa que eu sou muito benquista, no meio sertanejo. Já no meio do rock, é uma pressunção, é uma cambada de esquerdista, de maconheiro, de merda, e desculpe falar assim, sabe, uma cambada, é difícil, é raro, é raro você ver alguém que não seja por influência de marxista, eu já nem perco o meu tempo, eu nem ando, não ando em festas com eles, sou um cara muito recluso, quando saio, eu saio para aprontar, para mostrar uma nova tecnologia, acabo de lançar agora, a selovirtual.com, a tecnologia Musicard, para quem não sabe, uma tecnologia que veio para salvar o mercado da música, o mercado de livros, o mercado de vídeos, de filmes, inclusive eu estou para conversar com o Roberto Alvim sobre isso agora, num nível muito maior, é uma tecnologia que foi inventada por um dos maiores gênios desse país, que é um brasileiro, Daniel Peçanha, inventou essa tecnologia, é um grande parceiro que eu estou trabalhando junto com ele, é o grande gênio, e essa tecnologia que vai salvar o mercado mundial, foi feita por brasileiros conservadores, um produtor de música gospel, que é um excelente engenheiro de som, um analista de sistema em alto nível, desenvolveu esse projeto, e olha, é uma coisa que vai sacudir o meio, na hora que for apresentado agora num nível maior, você vai ver o que vai acontecer, corporações inteiras vão mudar, vai mudar toda a configuração do que a gente entende de mercado, de showbiz, inclusive. É, Bleche, essa realmente era a minha próxima pergunta, que eu vi na revista com o Ricardo Roveran, você falando sobre a plataforma digital selo azul. Não, selo virtual. O que seria, selo virtual, o que seria, então, você já deu uma entrada, mas o que abrange? Por quê? O que é selo virtual? A selo virtual é uma plataforma, ela aparece com, para quem olha assim, o Lego, vai pensar que é uma espécie de Spotify, mas não tem nada a ver com Spotify. Ela é uma plataforma de música, como qualquer outra, que você, para você, você vai poder comprar, por exemplo, a música do artista, qual o grande problema do mercado fotográfico? o faturamento. O YouTube, Spotify, esses outros sites, né, de streaming, não pagam muito bem o artista, o artista não é muito bem remunerado, tem visualizações para mais de 2 milhões de pessoas, o pagamento é muito ínfimo, não fecha a conta com o artista. Tanto que o Skank deu uma matéria agora um mês atrás dizendo que está acabando, uma das coisas que está fazendo a banda acabar foi o não faturamento, o mercado não está sendo uma coisa muito legal para eles. E a Selo Virtual, ela lançou a tecnologia Music Card, que é um card, é um card que você tem parecendo com um cartão de crédito, que você compra em qualquer loja, como pode ser na Banca do Jornal, pode ser na loja americana, pode ser em farmácia, pode ser tudo, um cartão que você vai poder comprar o álbum do seu artista, ou o DVD, ou o projeto de vídeo, ou o filme novo que está no cinema, você vai comprar, você vai passar ele, vai baixar o aplicativo da Music Card em Selo Virtual para dentro do seu celular, você vai passar o leitor de Carry Code no cartão atrás do seu celular, e automaticamente você vai entrar dentro da página. Então, vamos supor que você queira ver um filme, você vai, ah, mas eu não quero ver um filme no meu celular, não tem problema, você aponta para a televisão e você vai assistir o seu filme na televisão. Se você quer ver o novo álbum do YouTube, do Cogumelo Plutão, enfim, qualquer artista que tenha, você vai assistir no seu fone e ele vai ficar offline. então, mesmo que não tenha internet, ele vai estar lá no seu celular e não vai ocupar espaço no seu celular. Você vai poder comprar livros, e-books, por exemplo, você vai fazer, você vai numa palestra de alguém, aí você quer, por exemplo, os outros livros desse cara que está palestrando, o ingresso da sua palestra vai dar direito a isso, ou seja, o artista que faz shows, você vai comprar o ingresso para o show do artista tal, você vai ganhar o novo álbum dele, você vai ganhar o projeto de vídeo dele, você vai ganhar um livro dele, tudo isso aí mediante patrocinador já dá para você. Então, vai obrigar o mercado a reconfigurar todo o pensamento. Isso é um dos nossos negócios, nós temos mais 15 que está em sigilo que eu vou contar especialmente para o Roberto Alvim, para ele cair da cadeira, que eu vou até levar o vinho para ele, o amaciador, para ele não bater com a bunda no chão com tanta força, porque o que nós temos é uma avalanche de tecnologia que a gente quer entregar isso na mão do governo para arrebentar e mostrar para esse povo e para o mundo como é que se revoluciona, evoluciona, não revolução, evoluciona as artes. Gente, sensacional, porque eu sou a maior consumidora de Spotify, eu pago todo o Spotify. Isso vai fazer com que o mercado de entretenimento volte a faturar, vai voltar a ter o varejo, vai voltar tudo isso, porque foi isso que fez perder a força, o filtro, digamos, das artes no meio da música, no meio de tudo. Isso vai salvar, vai obrigar companhias como a Universal Music, vamos supor, Universal Filmes, a ter a sua própria plataforma de lançamento com essa tecnologia. Isso que nós temos vai anteceder, inclusive, para quem vai ver filme no cinema. Hoje, como é que você faz? Você quer ver um filme, você não vai no cinema, pelo menos, do cinema, depois ele não vai para as Netflix da vida, para os outros lugares? Então, essa nossa tecnologia vai ser a primeira, antes do cinema agora, entendeu? Perfeito, eu vou ser a primeira a adquirir isso daí. Eu sou viciada em filme e música. Nós temos que abrir uma homenagem para o Daniel Peçanha, que é o gênio que inventou isso aí, um brasileiro. Vocês não fazem ideia, você tem que fazer uma matéria com esse cara, esse cara é o maior gênio da atualidade do Brasil, esse cara aí. Faço, depois dessa, eu faço o que ele quiser, eu faço uma matéria completa, de horas. Depois eu passo o contato para você fazer uma matéria com ele, vale a pena. O cara é number one no mundo agora. Blanche, quais seriam as soluções, então, para a arte no Brasil, tirando o selo virtual, assim, para resgatar a essência da arte, da alma, do amor, de tudo que engloba a arte? Substituição imediata dos métodos culturais que é isso, então, primeira maneira, o que o Roberto Alvim está fazendo, já com Dante, já começa a assustar. Obviamente, nós precisamos eleger uma nova intelectualidade formada, um pessoal realmente estudado para poder ocupar os espaços. Eu, no passado, fui um aluno do Olavo de Carvalho, estudei o Olavo de Carvalho até ao talo, como outros, eu estudei também, mas o Olavo de Carvalho foi a pedra base de tudo nós, que nós estamos tendo que fazer hoje e, primeiramente, nós temos que ocupar os espaços com um pessoal treinado realmente para poder ensinar os outros. Então, como é que você pode ensinar os outros se você ainda não aprendeu? Então, nesse momento, o que está havendo é uma grande qualificação de profissionais, de muitos alunos do Olavo de Carvalho que estão saindo para campo para poder ocupar esses espaços e fazer um trabalho. Obviamente, isso é um trabalho que é para mais de 20 anos. Isso não resolve de uma hora para outra no governo, mas pela história que eu estou vendo que está acontecendo agora foi o início de um levante conservador. Estamos aqui na base, nós somos os pedreiros dessa nova ordem, dessa nova avenida artística que está para ser construída, tendo Roberto Alvinho, Dante e outros que estão aí fazendo. Existe uma turma pesada na área de cinema como Mauro Ventura, Josias Teófilo, tem muita gente no campo do teatro. Então, são várias pessoas em unidades pensantes que estão sendo formadas, para destruir justamente, fazer com que esse pessoal marxista que não conseguiu ainda sair de 1964, a filosofia, inclusive, deles não sai de 1964, está parada. Então, nós temos que agora entrar com pessoas, com profissionais, com preparo, com afinco, com tecnicidade, com apuro técnico, com formosidade, para mostrar o que o público gosta do que é belo, do que é das coisas bonitas. e, em parte, a própria deficiência do faturamento no mercado de entretenimento, eu posso falar muito pela minha área da música, é porque tudo foi reduzido a bunda, a escândalos. Você entra dentro de uma companhia, é inteiramente funkeiro. Não tem mais aquele momento assim, ou é sertanejo, ou é samba, ou é funkeiro. Não tem mais aquelas pessoas que façam música erudita, barroca, por exemplo. Não tem. Hoje é música para sacudir o esqueleto e, mesmo assim, nem essas estão funcionando, porque o que importa agora não é mais a música para sacudir o esqueleto, agora é a ideologia de gênero mesmo, a música dançante de picape para ser tocada, coisas eletrônicas para vender sexualidade, bissexualidade, transgêneros, essa coisa toda. Veja bem, existem excelentes musicistas homossexuais. Não estou dizendo isso, estou dizendo que existem em todas as áreas homossexuais brilhantes, mas quando você vê a música, a cultura ser destruída dessa forma, um cinema precário, horroroso, pobre, pobre de proposta, pobre de ideias, você não consegue dialogar com aquilo. É simplesmente arte ideológica. Eu não tenho nem paciência mais para assistir televisão, como a maioria das pessoas, porque você troca o canal e vem alguém e daqui a pouco fala, não, porque agora as diretrizes, pronto, você troca para outro canal, o cara vai falar uma linguagem progressiva, entendeu? Não, porque nós precisamos de justiça social, ou seja, justiça para alguns, né? então é isso aí, essa arte está uma porcaria, precisa ser relevado à condição que o povo é pobre e está sendo oferecido para eles lixo, porque um povo dominado culturalmente é um povo que não tem para onde correr, não vai poder lutar contra esse sistema e eu digo que isso é uma coisa corporativa, é pensado de forma daqui para cem anos, de forma corporativa, por isso que o que nós fizemos aqui no Brasil foi algo que eles não esperavam, o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump foi algo que não esperavam, a internet fluiu, agora estão tentando tomar posse da internet, eu com a selo virtual tomei o cuidado junto com o Daniel Peçanha de a gente não cair nesses provedores para justamente dar salvaguarda às coisas que a gente está querendo, aqui dentro o politicamente correto não vai funcionar, porém, essa arte que nós é uma arte incipiente, essa arte oferecida não leva a lugar nenhum e o que está acontecendo é uma nova ordem cultural, essa nova ordem cultural ela entrou literalmente para mudar, varrer, jogar no esgoto aquele lixo que ali estava, é um trabalho que não vai ser rápido, vamos ter problemas, vamos encontrar muitos inimigos, muitos detratores, mas é inevitável, o povo gosta de beleza, o povo gosta de amar, o povo é conservador e vocês vão ter que engolir o fato de saber que nós vamos eleger quantas vezes forem nossos líderes políticos para que a gente salvaguarde a nossa história contra o país cristão. Blanche, agora é aquele momento que você conta de dados para nós, falando quais são seus planos futuros para a música, para tudo, quais são seus planos? Cogumelo Plutão acabou de lançar, Cogumelo Plutão acabou de lançar o álbum Ave Império, está lá no selovirtual.com, é só vocês entrarem lá, vocês vão ver, selovirtual.com, o novo álbum do Cogumelo. Cogumelo Plutão se encontra agora depois do carnaval, a gente começa a fazer uma série de shows pelo país, eu estou envolvido em outras frentes também, porque vai sair livros meus, enfim, acabei de escrever e terminar de uma vez por todas a tradução da Marcha do Demônio para cá, para o Brasil, que é o meu livro que eu estava lançando lá fora, e vai sair agora três livros meus, uma sequência uma atrás da outra, tem um documentário que vai sair do Cogumelo Plutão, dirigido por mim e pelo Marcelo, que é um curitibano maravilhoso, nós dirigimos juntos, conta na história do que aconteceu com o Cogumelo Plutão, o que houve que a banda desapareceu, a gente conta isso também, a questão política, a questão que é uma banda engajada na causa humanitária, ela não é engajada ideologicamente, ela é engajada na causa humanitária e na presença, é uma arte diferenciada, eu sou um monarquista, para quem não sabe, eu sou um monarquista sim, tanto que a Ave Império é uma saudação monarquista, é um grito de guerra da unidade cristã, e para quem não sabe, eu também faço parte da unidade cristã no Brasil, volta e meia, eu estou no Cogumelo, em Brasília, me reunindo com diversas frentes religiosas para forçar esses deputados às pautas que precisam ser votadas, que a gente elege, então por isso, de vez em quando, eu também sou um palestrante, tanto de causas humanitárias, como também para influir na unidade cristã, obtendo apoio de candidatos, enfim, a gente pressiona realmente o Congresso para valer. Eu não sou um conservador de boca, eu vou realmente para frente, faço e aconteço nesse campo, tento fazer um pouco mais, encontro algumas limitações, muitos inimigos o tempo inteiro, mas o que importa para mim é que esse ano eu vou vir com vários projetos, vai sair muitas coisas agora esse ano, e o Cogumelo Plutão está vindo firme e forte, vão fazer muitos shows, com certeza, mas o futuro, pelo que eu estou vendo, talvez o adentro, o território político, essa é a grande novidade. Estou sendo convidado por frentes políticas já, e porque eu vejo que está faltando preparo, não tenho interesse na carreira política, mas a coisa está tão ruim que eu estou tendo que adentrar, eu converso com muitos amigos meus que estão no campo político, é um processo muito problemático, e graças a Deus, eu por ser um ativista humanitário, eu consegui em Goiás reunir um forte grupo empresarial para investimentos culturais e várias coisas, então eu estou pensando, já recebi alguns convites de algumas frentes para adentrar, talvez o adentre, a qualquer momento eu devo avisar isso aí. Blanche, para a gente finalizar, fala o seu nome, certinho agora, para a gente aprender. Blanche Van Gogh, meu nome aqui no Brasil era Carlos Henrique Oliveira de Vasconcelos Alves, e aí eu fui adotado em uma época da minha vida e adquiri o nome Blanche Van Gogh, Van Gogh, fala lá fora, mas aqui o pessoal fala Van Gogh. Então acabou, não tem nada a ver com Van Gogh pintor, deixar isso bem claro, lá é que nem o Stil, o Santos aqui no Brasil, esse sobrenome. na verdade eu falo, as pessoas não sabem falar muito o nome Blanche, então acaba que todo mundo me chama de Van Gogh. Ah, mas fala de novo a pronúncia de Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. é Van Gogh porque o GH lá tem som de F. Ótimo, então pessoal, esse é o Blanche Van Gogh. Falei certo? É Van Gogh. Pode falar Van Gogh, Van Gogh, tanto faz. A Brasileirado, no final da história, eu sou um Oliveira da TFP. Pessoal, esse é o Blanche, eu tenho certeza que vocês gostaram dessa entrevista, assim como eu gostei, eu estava rindo muito aqui enquanto ele estava falando, uma pessoa super divertida. eu vou deixar para vocês aqui na caixa de informações as redes sociais do Blanche para que vocês possam acompanhar e acompanhar também a carreira musical dele, em show, comprar os livros e claro, adquirir o selo virtual aí que a gente quer muito, essa plataforma Blanche, eu tenho certeza que muita gente quer agora. Pessoal, que em 2020 somente a vontade de Jesus Cristo prevaleça na vida de cada um de vocês e que somente ele guie a vida de vocês. fiquem todos com Deus.